Música Meu coração quer teu carinho, quer tua atenção Fazer as mãos com a minha Ela coloca um shotinho em cima do seu trofê Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Sábado de carnaval e um Alterosa Comunidade Mais do que especial Você curtindo folia aí na sua cidade, em toda a região E folia também no Alterosa Comunidade Hoje recebendo com muito prazer Os irmãos, o grupo Só H Olha só que legal, que bacana Sejam bem-vindos Muito obrigado, obrigado Fabinho Vamos apresentar a turma Fabinho Ju Joel, vou falar um nome né cara Porque o pessoal não sabe, o nome dele na verdade é Joel Desde pequeno a gente chama de Ju O Nino, que é o Flávio também É o Flavinho É o Flavinho Mas Nino, a maioria das vezes O nome de guerra é Flavinho É Flavinho O outro é o Ju É o Ju Eu não O Fabinho O dele é Tina Nada disso Agora, é bom irmão que tem essa liberdade Mas de qualquer forma, no pagode, seja em qualquer banda, a turma tem essa liberdade de poder brincar né Eu tenho sim cara, graças a Deus Assim, e acaba que isso contagia até o pessoal da banda né 20 anos de carreira, é muita estrada hein turma É cara, sinceridade não aparentam não, porque é muita coisa, começaram a cantar então saíram das fraldas e começaram Era eu mesmo que comecei, eu tinha 7 anos né O Ju tava com... Vai entregar todo mundo agora É a hora da entregação Mentira, é mentira Eu já comecei com 15 pra 16 anos, o Ju já tinha seus 14 né Ju É, o Flávio tinha mais ou menos 15 É, o Nino era pequeno, só ia porque meu pai deixava, mesmo, minha mãe Mas é só tamanho, que idade Como começou isso, tinha alguém na família assim que influenciou ou vocês falaram Não, nós queremos isso e tal, gostamos desse ritmo Assim, nós sempre gostamos, desde criança sempre né, música foi muito forte na nossa casa É, meu pai, minha mãe, são amantes assim da música mesmo, de nos contar histórias, coisas assim E até influenciou muito né, em questão da música, até da jovem guarda Eu acho que pelo motivo da gente tá assim, viajando em vários estilos, por influência dos nossos pais É, e temos tios que eram músicos também Minha mãe fala que meu avô era um grande músico, violonista Meu pai fala que da parte dele, um tio nosso é repentiça né Ju Às vezes fala que o Ju pode ter puxado esse lado do pandeiro também Mas na verdade fazer repente não é o nosso forte, nós não fazemos não O negócio é cantar pagode É, cantar pagode Não só pagode né, mas na verdade hoje tá uma mistura de ritmos e vocês fazem isso no show É, até porque pra se manter no mercado né cara, tem que tá fazendo outros estilos aí Vou fazer um desafio então pra gente começar tipo, com o pé na garganta Sim, pode falar Bidiz Bidiz Então só pegar o... No pagode Vai sair? Ah, tem que trocar o instrumento Eu acho que fica melhor Fica melhor, então vamos lá então É o desafio pro Sol H, de Divinópolis, pra toda a região Bidiz no pagode Agora eu vou contar pro pessoal de casa Porque eu já vi eles cantando, é por isso que eu pedi Porque alguém pedir Bidiz no pagode é pra arrebentar com a turma É, 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 se for bem surpresa cara, vou te falar É, o inglês hoje eu não engano né, a verdade Mas a gente tenta fazer o melhor possível Agora o sertanejo sai também no pagode? Sai Sai, vamos ver Um adulto, um antigo e um adulto Fique à vontade Pode ser? Toma lá Ah, cara Seu polícia eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor tem? Os vizinhos estão reclamando o volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto Que aí vai Sucesso, essa daí tocou muito Ano passado inclusive tocou bastante né Já tem algum tempo já que tá tocando E o pessoal no show sempre pede né Agrada todo mundo né Sempre pede, cara Sempre pede E pedem igual Já que a gente faz uma coisa nova Ah, mais da atualidade Faz uma antiga aí Aí pega a gente Conhece muita coisa Também um sertanejo mais antigo Vamos lá Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E deixou-me com emoção É isso que é talento Isso que é legal É que é bacana né Tem que agradar E a gente curte Eu gosto muito do sertanejo É do raiz cara Também Eu curto muito Nós gostamos muito Composição própria Tem? Temos cara Temos sim Vamos fazer o seguinte A gente vai ouvir Essa música de vocês agora Essa aí é uma das primeiras É recente Como é que é? É uma das primeiras É assim De 20 anos de carreira Tem muita coisa A gente vai pro intervalo então Mas vamos pro intervalo Ouvindo composição própria do Sol H Porque a gente vai voltar Pra falar das parcerias Que vocês fizeram Ao longo desses 20 anos E eu sei que tem muita parceria bacana Vamos ouvir? Como é que chama? O amor é paixão O amor é paixão Você faz qualquer loucura Mas é ilusão O amor é paixão Te esmagoa, te degula E te deixa no chão